A maioria dos três pessoas bloquearam nesta segunda-feira dois trechos da MP 248 em processo ao descaso da construtora que bonificou a alimentação asfásica e paralisou a obra. A Secretaria de São Paulo de Transportes, a alimentação, teve no local a pós-denúncia. E para falar sobre outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o deputado Samuel Ezequiel Conceca do TV. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, pelo visto, programas em obra não estão acontecendo apenas aqui na capital com as obras da Copa. O problema também torna o interior do programa gráfico. Não tenha dúvida, nós estamos com dois trechos da Rodovia 248 e da Rodovia 175, onde duas empresas que vieram em setor administratório estão na região desde o mês de agosto e não conseguem avançar nas fotos. Aí veio o período de turvo, ficou pior ainda do resultado ruim, ficou muito pior. Mas nós tivemos na data de ontem e de hoje, inclusive, de uma reunião onde estava presente também o deputado da UFA portuguesa, que é da região do estado do do kuin a São Paulo. E aí mostrando o aeronoológico e de nós. A котором eu já estou aceitando a mudança da empresa, a retirada dessa empresa que tem, a segunda colocada. do seu plano, tendo visto que as duas igrejas que estão nesses dois trechos não têm capacidade técnica e nem operacional, o problema é o incompletor, porque elas não têm a qualidade forte, nunca foi para executar a obra, e não tem equipamento também, a empresa não tem equipamento, não tem como tocar uma obra, são mais de 90 quilômetros, dois trechos de um, para a recuperação da tecnologia que eles, há mais de 10 anos, não recebe toda uma recuperação, então a esperança da região, a esperança daqueles municípios é que agora nós tivéssemos uma restaura completa daquelas rodovias, daqueles trechos, porque tem havido muitos acidentes naquela região, e nós estamos muito preocupados com isso, mas tudo está paralisando, e nós queremos que a FESC tome a sua direção, como foi decidido hoje, que vai chamar a segunda colocada, que tenha a condição de contemplar aquela região, fazendo investimentos que foram deslocados para lá, são cada trecho, são pelo menos 11 milhões de meios para o investimento na região de recuperação rural da rodovias. Se a comunidade não tem essa competência para atuar, a FESC tome uma falha escondendo o Estado, porque o FESC tome não tem essa com capacidade, com segura, deve ter sido escolhido a gente fazer mais, por que a segunda colocada, de repente, não tem a reação que nós não assumimos? Às vezes, na hora do setor, a empresa se apresenta como voos, se apresenta documentos, se apresenta tudo o que é solicitado na Lei 8.000. Na verdade, quando esteja na hora da execução, é que nós percebemos no seu bom. E aí, é a fiscalização que tem que funcionar. Nós, inclusive, fizemos a denúncia, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Ucréia, a Comissão de Obras da Assembleia, só que o político é doloroso. Tem que avaliar a empresa, tem que chamar a empresa para conversar, tem que verificar que realmente ela não tem o que aconteceu. A verdade é que estão trazendo enorme para a nossa região, para o Governo do Estado, para a população em geral, e isso pega mal. Dá-se a impressão que nós, do Estado, não estamos se organizando, apesar de estarmos lá numa luta constante cobrante, dá-se a impressão do que o Governo do Estado não entende, é essa informação. E essa é a nossa luta, a nossa briga. Eu espero que agora, a segunda colocada, possa ser convidada e resolver definitivamente esse problema que acontece lá na nossa região. Não é só, inclusive, um problema isolado da região. Várias outras rodovias estaduais apresentam muitos problemas. Isso foi produzido e geralmente reclamam. Existem casos de termos de que têm que recordar que o Estado saiu das estradas para ir para a porta. O senhor concorda com o projeto de lei aprovado pela Assembleia Exativa, ainda em 2010, determinou 30% para a Copa do Mundo. Agora, já tem um novo projeto de lei, aprovado também pela Assembleia Exativa, que a partir de 2005, 50% do resultado será encaminhado diretamente para os municípios de Mato Grosso. Eu entendo que esse argumento e esse projeto de lei faz reparar aquilo que foi acontecendo em 2010, onde já passou 50% para a Copa. Voltando para atender os municípios que, visto no passado, estão numa situação caótica, principalmente quando se trata da questão dos estradas. Tem municípios que não sabemos para ver os alunos participantes. Há um momento de muita chuva e um momento também que o município impacta a dificuldade financeira. Deputado, vou falar um pouco agora de comunicação estadual. O PP parece que quer imitar o PS. Depois de tanto tempo no arco da violência do governo, o Estado agora concorre com a oposição. E de quebra, ainda quer implacar o produtor a ter a imagem como o vice do funcionador produtal? É isso? Não, não. O Partido Projetista cresceu nos últimos tempos. Nós somos quadros importantes no Mato Grosso que poderá estar participando da majoritária. Nós vamos definir aquilo que foi melhor para o Partido Projetista. Queremos participar da majoritária. E agora é o momento de conversar com todos os partidos. Nós estamos discutindo com o Arthur Gelinas, que elegeu o Tuval Barbosa, que elegeu o Blaire Maggi, mas nós temos a tranquilidade até porque, em maio do ano passado, nós não estamos fazendo mais parte da base do governo. Nós nos tornamos independente na pandemia negativa e isso nos dá a tranquilidade de conversar com todos os partidos e lógico que nós vamos escolher aquele que foi mais importante para o Partido Projetista. Nós temos quadros importantes e queremos participar, inclusive, do programa de governo, mostrando aos liderados, aos líderes, às pessoas, aos partidos, que o Partido Projetista está escrevendo um programa de governo onde trabalha a minoria na educação, onde trabalha a questão da agricultura familiar com força, onde trabalha a questão da saúde pública. E é isso que nós queremos. Nós queremos estar participando de um governo que queira também respeitar aquilo que o Partido Projetista é pequeno para a sua população e para o nosso Estado. A condenação do Pedro Henrique, que foi envolvido em equipe com a comunicação, você acredita que pode piedar contra si ou o que há? Acredito que o caso do Pedro Henrique já é um caso do passado. Ele já foi condenado pelo que fez. E está pagando a sua pena. Para mim, é um caso do passado, e o Partido Projetista, sem a parte dos vários, buscando para Mato Grosso um projeto político que realmente contente e todas as catedrinhas, todos os municípios de Mato Grosso. O Deputado Lula é tão sozinho do passado, porque o Pedro Henrique continua filiado ao Partido. Talvez o que o Partido Projetista foi o grande líder do Partido Popular, mas ele falou assim, ele sempre foi, ele sempre foi a mais. A partir de então, ele está pagando a pena e nós o sumimos. O Partido estamos tocando o Partido de uma forma em que agregamos todos os nossos regionais, discutimos o problema do Partido e estamos fortalecendo o Partido Projetista para participar ativamente nas eleições financeiras. E essa questão do ex-deputado Pedro Henrique não pode pesar nessa coligação, nessa tentativa de composição com o senador Pedro Henrique. A senhora não teria que explicar muita coisa, até porque vai se unir a um partido onde o grande líder era o Pedro Henrique, que foi condenado pelo meio salão e os patrianos. Ora, se a gente for trabalhar aqui a questão do passado, nós temos que parar e dizer, olha, acabou o partido e você vai imaginar. O partido não é assim, a vida continua. E nós estamos, como eu falei, filiando quadros importantes, o Partido Progressista oxigenou. A questão do deputado Pedro Henrique é coisa do passado e nós vamos descrever um projeto novo para Mato Grosso, fazendo com que todos os municípios de Mato Grosso, onde nós temos nossos filiados, onde nós temos nossa base eleitoral, esteja contemplada na discussão da educação, da saúde pública, da segurança pública, da administração, enfim, tudo aqui que o Partido Projetista acredita e deseja para Mato Grosso. Neste projeto, o deputado senhor é candidato à Câmara Federal? Estou candidato à Câmara Federal. Temos mais três candidatos à Câmara Federal pelo Partido Projetista, dos oito nomes concorrendo ao deputado estadual, e nós queremos, com este grupo que nós formamos, disputar tanto na Câmara Legislativa elezendo vários nomes, como também a Federal e ainda queremos participar da majoridade. Pedro Henrique, pelo seu Fala, ele continua ainda ao T.P. Se ele não se desculpear o vídeo de alguma possibilidade, ou tanto eles estão no Partido, dispulsados da administração ou não, o Pedro Henrique, ele está com os seus direitos eleitorais cassados. Ele não tem nenhuma oportunidade de participar da vida política. e eu não vejo o Mocinho para poder fazer a desfiliação ou pedir a ele a desfiliação. Mas tem que ser culpa. Se precisar disso também, ele não fará nenhuma importância para isso. O senhor me responde a Câmara Federal? Vai ser decidido se você acredita pelo resultado da Copa, pelo que acontecer? Não sem dúvida, né? O resultado do atendimento da Copa, do que vai acontecer, poderá entrar nas eleições. Vamos sentir que dê tudo certo e que as coisas possam acontecer da melhor forma possível e que nós tenhamos uma eleição que nós possamos escolher em ponto de março dos votos pelos seus representantes na maior responsabilidade, buscando em frente a melhoria para o nosso estado. Deputado, muito obrigado pela presença e pela resolução do senhor aqui no jornal do meu dia. Eu que agradeço pela sua proximidade. Muito obrigada.